Essa é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar o amor mais sincero O sorriso mais puro e olhar mais fraterno O mundo precisa saber a verdade O passado não volta, o futuro não temos E o hoje não acabou Por isso ame mais Abraça e mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Amem mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida É curta demais Por isso ame mais Abraça e mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Para respirar Fale mais Ouça mais Vale a pena lembrar Que a vida É curta demais Se assiste Fale mais Esperoclub